Com o aproximar da entrada oficial de Cristina Ferreira na estrutura diretiva da TVI vão sendo conhecidos mais pormenores. A apresentadora trocou a SIC pela TVI com a promessa de um ordenado de mais de 2 milhões de euros e um cargo de poder que já começou a exercer apesar de oficialmente só começar com o início do mês. Cristina conseguiu roubar alguns profissionais à SIC, sendo que os mais importantes trabalhavam com ela no programa da Cristina mas eram funcionários da produtora e não do canal. Agora, João Patrícia e André Manso vão fazer parte da direção de Cristina, a que se junta Lourdes Guerreiro, que já estava na media capital. De fora das cadeiras do poder, pelo menos para já, está Ruben Vieira, o assistente de realização do programa da SIC que ganhou mais visibilidade com a saída de um dia para o outro de Cláudio Ramos. Assim, sabe-se agora que João Patrícia vai assumir o cargo de diretor de conteúdos, Lourdes Guerreiro, o cargo de diretora de produção e André Manso, quer era produtor, fica como diretor de talento. Cristina já tinha dito no fim de semana que era nestes que confiava. Lourdes, o João e o André, confio neles de olhos fechados. É com eles que inicio amanhã um desafio profissional difícil mas que nos entusiasma muito. Não estivemos um único dia sem falar, pensar, sonhar. Não estaria nesta viagem se eles não tivessem embarcado. Estamos com aquele friozinho na barriga instalado de quem sabe que o caminho é longo, tem muitas pedras, mas que sabemos bem o destino. Tudo faremos para que a TVI prenda o seu olhar, escreveu nas redes sociais, mostrando-se ao lado deles.